Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu venho a essa tribuna hoje com um sentimento, mais uma vez, de tristeza por ter escutado ao longo desses dias deputados da base do governo alegaram o processo de impeachment como um golpe. Sabe, Presidente, quando o Ben Johnson, aquele grande atleta mundialmente conhecido, ganhou a sua medalha de ouro, logo depois ele perdeu a sua medalha quando foi descoberto que quando ele competiu ele estava anabolizado. E eu tenho a certeza de que a destacada por completa sabe que a Presidenta Dilma estava anabolizada quando ganhou as eleições. Em primeiro lugar, anabolizada com dinheiro sujo da Petrobras para sua campanha eleitoral. Isso já foi mais do que provado. E Marcelo Odebrecht vem aí para confirmar mais uma vez. E isso sim pode ser caracterizado o golpe. Anabolizada quando mentiu na sua campanha eleitoral dizendo que não ia ter inflação, que não ia tirar direito de trabalhador e fez exatamente o contrário. Golpe. A anabolizada quando quebrou o país durante o seu mandato para manter um discurso economicamente inviável para a sua reeleição e depois vir aqui a essa casa dizer que essa casa tem que aprovar a CPMF porque nós temos que ter responsabilidade pública como se ela tivesse tentar empurrar, seu Presidente, uma CPMF no peito de um trabalhador que esse ano vai pagar 4 reais no litro de gasolina. Com todo o respeito que eu tenho aos deputados da base do governo e como sempre os tratei nessa casa. mas da onde eu venho o nome disso é golpe. Eu quando escuto esse tipo de argumentação o que passa no meu coração é pedir a Deus que ele tenha misericórdia de nós e misericórdia do povo que vê nesta casa a luz do fim do túnel para que nós possamos sair dessa crise sem precedentes. Eu ainda acredito que esses deputados que usam esse tipo de argumentação aqui nesta casa possam ainda mudar de ideia. entender junto com a gente que este partido que começou comendo os ovos da galinha dos ovos de ouro hoje já tenha matado a galinha e esta casa não pode e não há de ser conivente com o rumo que este país está tomando. Eu ganhei as eleições aos 22 anos de idade hoje eu sou o deputado federal mais jovem do Brasil e sempre sonhei em chegar nessa casa. Mas sempre sonhei em chegar aqui junto com os parlamentares que representam o povo brasileiro e fazem a mais bela história. e jamais ser escravo dela. Não vai ter golpe vai ter impeachment. Muito obrigado, seu presidente.